A minha infância inteira eu vivi uma dualidade A separação Traumas Acho que é a realidade de muitos E esse álbum veio com a intenção justamente de Passar uma sensação de alívio pra aqueles que precisam ouvir essa mensagem Daí vem o esporgo Eu precisava botar isso pra fora, não aguentava mais, véi Não aguentava mais viver com essas verdades entaladas na minha garganta, no meu estômago Tudo intriga na cabeça me dá náusea, como volta aquela vibe tropicalia Me pergunto todo dia como me esquiva das dores que o passado me atormenta Já tem vários anos, minha família quase nunca me abraçou na pura Sinto o cheiro do rancor que sempre predomina Vou fingir que tudo segue meditando cura enquanto a densidade lembra uma carnificina Não consigo colocar meu foco em uma vibração, pode ser déficit de atenção Ou talvez os traumas me pressionem na vigília pra não ter que conviver com o ódio da separação Tenho dificuldade de voltar pra fora, minha mecânica egocêntrica não colabora Eu sou do tipo que se vê uma cela guia na janela, pede força pra encarar o sintoma que não sai da cola Diga, vida querida, porque não perdoa a ignorância do passado Me tirando esse pânico eu já tô dilacerado, isso que reflete na porra do meu trabalho Vivendo como um velho, comendo como um velho, fumando como um velho Se foda é mais um prego, agora eu tô frustrado Porque o foco é o passado e meu desejo mais profundo é a sensação de estar ali perto Posta pra subir na superfície, meu pai se acha o cara e tá vivendo na mesmice Com dinheiro na conta eu faço mais que paga quanto o consumismo É minha bengala pra escavar do apocalipse Sem parar no pesadelo que se faça um paraíso Comecei a sentir ódio, mano, é disso que eu preciso Me abraçar no demônio que habita meus neurônios Porque se eu brigar com eles eu me afogo nessas crises Tive que recusar, convite pra ter vida que eu sempre quis viver no clima Vou ver minha coroa chorar, pensando que ela vende errado pra me ver vivendo nisso Nunca mais Não posso pensar só nos meus problemas porque todo mundo tem algum Tô pensando no copo mexer, meu mano Meus casar na bala de milhão Na prova de fogo ele estava de novo na pista sem medo, meu mano Família nem sempre é de sangue, isso é papo de dança Você nunca vai ter nem, meu mano Nós é espaçoso porque tá brilhando muito Mesmo se nós só fica de cão Nossa batido Eu já senti falta, só que hoje eu não preciso Me acostumei simpar, mas ele nunca enxergou isso Meu lugar aqui vai falar a palavra de tris Eu me matei, mas é assim, vai ser rei Mas Renézinho no meu cão Bola de gole, de bag de gole, de bag de gole Tão da galá, vamos fazer alguma raça É, se o parque eu tô melhor Eu acho As baratas caminham pela garagem de casa De baixo escuto tudo o que cê fala daí Prometi pra mim mesmo que não ia da mancada E sigo o manco, o mal das perna, ando pique e saci Quem vai ser meu chofé quando eu tiver famoso? Quem vai nos proteger no meio do alvoroço? Tem mais que um bom motivo pra cortar o pescoço Sem pais procuram filhos depois do sumiço Tudo aqui é questão de vibe, eu ando meio foda-se Eu laiguei meus remédios, o que eu não sou louco Saudades da minha infância, onde está o pipoco? Foi substituído pelo meu totoco Não entendem minha mensagem, juro que eu entendo Tá tudo bem parceiro, é porque eu não me vendo Já tô de saco cheio de passar veneno E já não ligo se meu pau é grande ou pequeno Minha vida por um fio de nylon, um babilão Vou gritar num megafon que eu sou livre La noche te sirve de sabanai Se ela quer cavalgar, ninguém proíbe Eu vou comer 50 maço em 30 dias Fumar o que tá no prato em estado crazy de vigília Ainda não admito seu conceito de família Fugir da toxina, vou me isolar numa ilha Quanto mais pareço próximo do pódio Menos me vejo próspero, agonizo com meu sócio Só me restou o pig de leal Quem muito paga pau no fim Quer te ver longe dos negócios O rap game é um chocolate meio amargo um dia Eu quis um Grammy, hoje ando desacreditado Tá escrito no ditado, quem tem boca vai a Roma Ou quem tem pico vai a beira mais estreita do buraco Quissa toca gavaco ou chicote a cavalos Em balo da madruga eu sinto cheiro de sovaco Os pacos hoje são digitalizados Meu espaço anda escasso, eu tô cercado de pecado enclausurado Minha tribo eu já não sei por onde anda Vou fazer descarrego nos terreiros de Umbanda Eu fiquei offline por um mês e tô sentindo a consequência desastrosa que uma bolha direciona Sinfonia de bula de taja preta Sinfonia de bula de taja preta Silêncio da noite me faz perceber que eu não tô sozinho enquanto eles dormem Minha vida tem sido tão imprevisível, me encontro chocado enquanto alguns morrem Meus pais confiaram na minha ambição, eu não posso ser verme de fraquejar Eu sinto na alma o motivo da vinda, os impulsos não podem me controlar Criado no meio de zona hostil, com família hostil, tipo visceral O rancor que vários guardam é perceptível, sinto muito não tocar no amor descomunal Tem ser superficial, mas mostrar uma sala malta não me deixam ser Eu não sou do tipo que tira sua própria vida, sou do tipo que dá o triplo pra fazer essa porra acontecer Vai pedir pra quem? Vai morar pra Deus, quer viver passado, mora num museu Eu não sei quem sou, eu não sei de onde, eu não entendo quando que isso aconteceu É que toda noite tem uns sonhos loucos, abre algumas portas, veja o tsunami Quem nos acovarda, isso pouco importa, você faixa preta que a vida é tatame Vão dizer que é só questão de disciplina, tudo é mexandagem, tô de saco cheio Não recomendo meu suco e cheirem cocaína, mas entendo quem se foi pro submundo alheio Se a triga for salvar alguém, eu já fiz mais do que muito que falam que fazem Viver comparação é se jogar num precipício e homem, já que tem visão é se munir de coragem Porra, virem a página do livro que diz que não tem caráter na mente de um ambicioso Quando eu era bivete sonhava com vários poucos, hoje necessito disso pra não enforcar o pescoço Ridicularizado na minha juventude, hoje o mesmo cara embora atenção na DM Não quero ser arrogante, é muito menos útil, mas as bosta que eu ouvia me fez enxergar com os olhos de Kenny No quarto sufocado, chorando, portando o beco no passado, bagunçado, solo, cresce com o estenco Meu legado decretado é transmontar meu próprio enrodo, pra quem tá desmotivado, vê que nada tem segredo Pesco da atenção pra própria perna, viver na solidão, ter lado bom e lado merda Quer permanecer na zona de conflito logo em perna, meu vulgo é de Zeus, porém minha atitude de Deus na guerra Pergunta lá nas grota que deu sangue pela música e fez o que duvidaram Pra chegar num patamar que nessa cena poucos chegam, vi vários me afrontar com indireta No twitter fui ouvir as tracklist e logo desapareceram Eu nunca fiz apenas pro dinheiro, eu nunca fiz pra tá num camarote ou num boteiro Cercado com seus grupos e sem propósito de vida, que quando cruzam com artistas se agarram no primeiro Antes que perguntem sigam calmo, eu não sou vitimista, minha lírica é um salmo A todos que se foram enterrados com sete palmas, batam palmas, a maioria são talentos areados Eu represento um fio e vários loucos, psicos da marginália que não toleram viver na superfície Não faço pouco caso de quem bota a cara tapa, enquanto os ídolos se jogam no cotínuo da mesmice A vida que leva na vara, cê não cabe na minha carreira, cê nem quem vai ver na casa que bala Só que o dia interesseiro é do baile, vou ser interpretado por quem queira De drop com a bandoleira, segurando uma big e pronto pra baixo Assina de cantelária, dessa vez contra o sistema, não confia em polícia, muito menos em política e missa Microfone pra deputada é pista, eu vou viver no meu mundinho porque o seu dá preguiça Perde certo nas ideias e vai até o final, só reparo o retrocesso da autossabotagem Cabeça que manda no grupo, não pode viver de um passado, o comando não volta na mão de mulheres tipo minha mãe Valores enquanto a vida afeta o múltiplo que o resto é secundário Lembro quando cogitava ser patrão del barrio, o aprendizado no trajeto me ensinaram O bode, seu veneno da luxúria camuflada laufen de laranja Tuta prauta Bike Meu Society My mama Por que sempre tão вспar away Pulso out o cartier agora eu gravejei Cartier Me vejo tão superficial Derrubando cinza por onde nós passa Mãe de sempre me pediu pra ser ajuizado Zero tolerância pra piar com seus pais Não entrei na cena pra pagar de coitado Eu sou o que eu sou, por isso os outros Agora cravejado nesse pulso canhoto Vou comprar uma lambu daqui uns anos e eu não minto Eu não preciso dessa aprovação pra tá no piloto Olha a qualidade da minha geladeira Há uma semana atrás eu nem podia comer Não por falta de dinheiro, sim porque essa cena peça E depois que eu mudei o rumo só parei de absorver Eu go que go, não quero sufoco Infância perturbada ainda me chamam de louco A moda é vomitar na letra, eu guardo nesse zé buceta Que me fez de esponja nesse mar tenebroso De tsunami, a vida quebra a cara, parte pro tatame Pra me livrar das bad tem sabor umami Minha nega é muito cara, levo pra Miami Uma track pro dia pra não dar beijame Eu sou mais do tipo lobo solitário Agora solidário, dono da matilha Eu faço com minha alma pra calar os otários Me botou empecilho, não busquei atalho no meio da trilha Muito adversário, paga de família Isso é controverso pra quem diz ser filho de terreiro Que ia tá de olho Pula da madilha pela minha futura filha E pela minha quadrilha que sempre depositou Tira da cartilha, carta decisiva Pra acabar com as adversidades ocultas do meio do moio Quero conta milha, bota na mochila Todos esses verme pau no cu que vivem de ilusão My mama, porque sempre tão so far away Pulso cartier, agora eu gravejei Me vejo tão superficial My mama, porque sempre tão so far away Pulso cartier, agora eu gravejei Me vejo tão superficial Eu vivo decidido e quando boto na cabeça Ninguém tira, abençoado com o dom de pisar em ninguém Eu só faço meu nome sem visar o corre do outro Porque quando fui cretino vi que eu nunca tava bem Family em Beverly Manos numa melhor condição Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão Planos foram feitos e a colheita se aproxima Cada transição do inverno pro verão Cartier Manos numa melhor condição Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão Cartier Manos numa melhor condição Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão E essa ideia também, um certo fetiche De que todo mundo que tem sofrimento psicológico Alguma psicopatologia Um mal psiquiátrico Seguramente é um sábio E que para ser sábio, um artista Você precisa ser meio louco Isso tudo é fetiche, né? Tenho ficado calado E meia multidão de sentimentos tóxicos O medo me destrói Se eu vivo louco como óbvio Me machuco sem querer Mal consigo caminhar Sinto os ossos decompondo Vem se é tempo de mudar O fracasso desce aquela e causa regurgitação Parcar aos unido afora Me segurei no portão Ao entrar no carro de um desconhecido Me lembrei que um vírus desafortunado Pode tá no meu pulmão Falo tanto de ser grato Mas não ando praticando Emoções que tomam conta E na real sigo cagando Tem um anjo ao lado esquerdo Que me pede pra ser forte Tem um diabo ao lado oposto Que tá dissertando a morte 24 horas por dia Me agarrando nessas álvulas Ferida da minha alma Quer provar que tá com mácula Entendi que tem problema Eu não sou retardado Como vou calar as dúvidas Olhando pro passado Brigas internas Caos do rarefeito Dificulta inspiração Simplicidade Achar sua paz dentro da bipolaridade Falta voz Eu quero grita mais que todos Pra encarar os obsessores Eu posso me afogar no lodo Eu luto mesmo Tô minha cara sem forçar Que ando simpático Enfatizo em firmidade Todos somos psicóticos Really? Afronta plebe Rima, explode Seu cefálico Hoje entendo Usual que dedica E se entrega pros narcóticos Se não entende Minhas metáforas Eu te aponto Exemplo prático Uma dose pronta Pra explodir a cabeça Do inocente É o que se passa Na cabeça De um ser depressivo apático Emoções que te destroem Fazendo do corpo doente Seja bem-vindo Essa náusea Essa náusea tem explicação Tudo tem explicação Respire fogo em rua É difícil Se alimentar hoje é difícil Foda-se Foda-se Somos fruto Foda-se Tô caramba Tô caramba Que cicolagem Foda-se Foda-se Onde não tem coragem Pra enxergar o que tá na volta Não tem forma de escutar o que fala após o interior Onde não tem controle do seu próprio pensamento Não tem bem, o estague duro na ternura do vigor É o que dá o do cosmos sendo preservado Quem sofreu se estraga, estagnou o pecado Dissertou o passado nesse umbral dobrado Pela escuridão, tombou contaminado Eu me chapei além das introspecções diárias Vida é só um verso de um livro complexo Na biblioteca da alma, espírito Em estado de metamorfose ambulante É que os processos de limpeza já são mais que necessários Perdão, vou perdoar quem já fez parte do meu karma Contemplando a imensidão do amor na terra das palavras Peça suas palavras com a trena do exagero Na terrena, sua ganância que faz rótulo de branco Veja aquele que transmuta seu trajeto na labuta Com os degraus intermináveis, uma escada pra colônia Fumo vários cheios de amônia Já que o fruto é proibido com 1% de sua seiva Eu já derrubo a Babilônia Sente, o coração grita que ela atrapalha o cardio Sente, minha amplitude interligada aos rádios Sente, vitalidade amparou com o mundo real Vou vomitar meus sentimentos pra poder escapar do lugar Onde não tem coragem pra enxergar o que tá na volta Não tem forma de escutar o que fala a voz do interior Onde não tem controle do seu próprio pensamento Não tem bem, está aqui duro na tenura do vigor É o final do cosmos sendo preservado Quem sofreu se estraga, estagnou o pecado Desertou o passado, nesse umbral dobrado Pela escuridão, tombou contaminado Ambiciosamente no sereno da madruga Eu chego firme com dois pés na porta desse matagal Veslumbre de conceito estragando o monumento Que eu enxergo através da fumaça do meu parafal Tem nove Mac 10, calibre 12, uma cartucho bem mocada Ao lado escondido embaixo do meu colchão A tremedeira veio do 1, 2, daquela flor que me deixou Iluminado no meio da escuridão Uma paz terrível, uma setana inveja Fazendo sucesso, sem ter wikipedia Nós que vem da lama, com sangue na mão Cês são a própria score, nós não faz nem média Meta de conceito, vários bumblebee Amarelando a cena, como de costume Se cê quer confronto, num fone de ouvido Vai sair mordido, ouvindo meu cardume É umbral Vários mano, fêmeza que nunca lidou com isso E hoje só vi o caos De geração em geração, passando pela sombra De momento achando normal Traz tudo o que cê quer de mim E me diga se supriu a sua riqueza Faz tudo o que cê quer fazer E me conte se clareou sua certeza Vivendo no meu paraíso Eu suplico que me deem muita clareza Pra seguir no rumo, sem ter contramão E não alimentar a fraqueza Canetando firme essa parte Dizendo ok devido ao momento Espero que cês nunca sintam De olhar no olho do seu mano E de enxergar ele lá dentro Vou confiar no paz na terra Fátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer o medo que me toma Vou confiar no paz na terra Fátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer o medo que me toma Tipo brincadeira de criança na ciranda Que não dura a vida toda Passei muito tempo camuflando as emoções que me matam Hoje não vai ser desse jeito Vou me prometer não permitir me corromper pela massa A loucura vem no ponto de visão O progresso coletivo vem no ponto de visão Sem divisão, porque quando o homem se separa Vira guerra e preventiva a carta para o desencarne Sonhei que naveguei na solidão Leve solto com a harmonia de um futuro brilhante Dos anos, escartei algumas possibilidades Que me fariam voar Quem vai dizer que é verdade? Causa e consequência do meu ego, sangue e suga Sempre atrás da orelha, pula quatro ou cinco pulga Arrependimento, passageiro que me suga Pra lidar com as bad, vou me afogar no morro Espiritualidade tem dois lados da moeda Fingimento sempre escapa sem via de regra Ocorreu mudança onde entrega por inteiro Faço o que eu componho, mas não faço o que eu faço Sou mais um guerreiro em busca de conhecimento Convivendo com a tua meta que habita minhas profundezas Procuro o guerreiro pra me promover sustento Joga a fé que te segura quando as canta cai na mesa Faço do meu pensamento, escudo e espada Aumente, assumi de engueto, mente blindada Tô miliando nessa luta, sei que a vida é curta Mas também é eterna ao mesmo tempo, o tempo não para Programado pra viver, luta O demônio eu peço força pra exorcizar O inimigo quer me ver tombar Só lamento, mas vai se decepcionar A preta é roxeira, o rap é minha trincheira Na track tinha uma guerreira Sem break, testemuleque, na quebrada o beck Clique, 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 não é brincadeira Renasci quando vi que capir não era o fim Era assim, necessário pra aprendizado Já senti que morri, mas ali percebi Que a luz no fim do túnel é o renovado Bora, bora, neguinho, que esse tempo ruim Vai passar que nem uma tempestade de verão Choro agora, mas vim te dizer que não é o fim Tá perdido, às vezes é parte da direção Eu não sigo nenhum guru, basta o padrão indo Pois a força que me guia tá muito além Não sigo livro nenhum, vou na fé em comum O livro da vida tá escrito na própria vida, amém Tudo que eu não quero é ter medo de viver Fico aprisionado no que vai acontecer Luto pra ter foco no que eu posso fazer Não desesperar com o que ainda vai acontecer Pois bem, sei que existe algo além Que deseja o meu bem Um polão divino tem, mas ele não é refém Na nossa vontade, nem tudo vai dar certo Mas no final tudo se acerta Agradeço toda vez que me livraram de uma nova seta Agradeço o livramento pelos dias de tormento Foram apenas momentos, mais do que um sofrimento Virou um ensinamento Eu quero celebrar o que o divino fez em mim Sou a melhor versão da vida que ele sempre quis E eu peço perdão por dias de ingratidão Eu agradeço a missão por estender sua mão Paz na terra, pátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer o medo que me toma Paz na terra, pátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer, o medo que me toma Paz na terra, pátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer, o medo que me toma Paz na terra, pátia mama, purgatório é passageiro Vida leve, sem temer, o medo que me toma Dois mil e sempre Esporgo Seus Eu sempre dificulto tudo, deve ser por isso que nada dura Caçador de persona e ainda nem achei a minha jão Survei nos subgêneros da ruptura Pra ver que não tinha sentido no meu ponto de visão E falta pântio pra esses caras absorver quem é Viver uma vida como um rei, não basta ter só fé No fundo do poço me vi como um saco de merda, de burro uma pedra Meu carbo é o diabo fazendo um negócio de tudo que eu sou uma moeda Minha dicção andava falha Eu vivo me quebrando pra não ter que arremessar toalha O tanto de responsa que peguei pra minha vivência Não dá um terço da colheita desses vai canalha Intolerância tá no sangue, eu boto tudo pra fora Que eu me cansei de ser marionete de quem só me explora Se é pra construir um império, se ajoelha no pé de quem te tirou da zona hostil Que eu logo chuto sua glória O sono que anda afetado é só reflexo de um cérebro complexo Que percebo que nunca foi o meu Você fez questão de segurar sua ideologia Pega tudo, eu sei que qualquer dia cai por terra no seu próprio breu Vozes da minha alma não aguentam ser caladas Por isso que na calada que eu me sinto confortável Pra não ter que interagir com a insegurança De um padrão condicionado no qual nada do que eu faço é aceitável Foda-se vocês e seus padrões Suas falsas ilusões Seus contos mirabolantes que não sobrevivem por muitos verões Caralho, Zeus tá fazendo esburgo Tudo isso é pilabel por vários dias num tumulto insano Já fui surtado, era essa forma de botar pra fora Hoje sou adulto, então minha mente vive uma reforma Desde moleque apaixonado em vomitar na norma Por isso o rap é minha válvula pra tá na esborna Pra botar pra fora Viver livre quando a noite chega a alma chora Quem me leva embora Já não vejo a hora Quando o sol clareia o corpo e mente em mim ora Seus Alô, alô, alô Se você não toma viana De Asilei Ao ver o sol me sinto palio Pra enfrentar você vira a falta que esse campo impõe Eu sigo vivo mãe Minha rebeldia que me trouxe pra essa casa O que me atrasa é tipo as barras que minha própria mente impõe E eu me joguei sem plano B A consequência vem Entrei sem mala e pretensão dentro do sono REM No que dormir seja problema pra quem sonha Mas com os olhos estando aberto enxergo muito mais além Pra navegar no mar de angústia sempre existem barcos Se for pra ancora na luxúria eu vou sumir no vácuo Fiquei opaco quando vi que a cena gira em prol de superfície rasa Isso me deixou meio fraco Sou ferramenta do cosmo tipo um meio de transmissão Como vou deixá-los na mão? Quando tento sem me seguir vive de carnalidade Minha banalidade afeta o ciclo das composição Pra entender o que se passa na mente de quem não tem controle É difícil de achar, é difícil curar Que nasceu o impulsivo, é um hospício pra lá de 100 Eu errei, não foi pouco e assumo Tomara que logo eu caia na real Já tá ficando chato pular no buraco Sabendo que o impacto vem no final Poeta é tipo um cientista da NASA Palavras são parábolas, salve pro Fábio Braza A válvula do escape do foguete é esfumaça Análogas amargas são metáforas da massa A calma que sustenta tá escassa Com os traumas do passado me vi cercado de casca A pizza que nós come é distração, só vem de pasca Quem salva é um certezão tipo a Duda Fabrica em casa Ou tipo eu, que fabrico vida do pátio Já não do hip hop pra essa tropa de larápio A semelhança mera entre um poeta e um matemático É que todos eles giram em prol de resultados práticos Como eu não tenho pressa de vira Vou cantar com a minha alma pra ver se causa pira Se carrega fragante, cuidado dos tira Sou do tipo que tem mais tesão por conta com estria Viva as marcas de guerra de um passado que atina Já perdi as contas do quanto, bati com os cornos na quina Terrecanto no quintal, vou instalar uma piscina E se o rap não der certo, eu vendo metanfetamina Vai entender o que se passa na mente de quem não tem controle É difícil de achar, é difícil curar Quem nasceu impulsivo é um hospício pra lá de sempre Eu errei, não foi pouco e assumo, tomara que logo eu caia na real Já tá ficando chato pular no buraco Sabendo que o impacto vem no final Vai entender o que se passa na mente de quem não tem controle É difícil de achar, é difícil curar Quem nasceu impulsivo é um hospício pra lá de sempre Eu errei, não foi pouco e assumo, tomara que logo eu caia na real Já tá ficando chato pular no buraco Sabendo que o impacto vem no final Me sinto mais limpo, me sinto mais leve Tudo que não me pertence vai embora Já valeu a pena, livre da gangrena Mãe, admiro tanto a senhora Já pisei no limbo, não pisei na neve Absorvo apenas no sonora Vida é um aconchego, preço por sossego Abrindo caminhos, alma revigora Nesse meio tempo pude perceber barreiras e barragens Tudo é tão conectado Árvores respiram, não te atacam Como eu disse algumas vezes no passado conturbado E sinto a vontade pra segurar minha mão Já que eu sei me portar nesse meio Sem necessidade de virar camaleão Já que vem natural pra quem freio Grato pelos fatos que tem vindo Meio que perceptivo, escancarado ao mesmo tempo Abro mão de algumas convivências Já que literalmente meu lar é um templo Sirva como exemplo as treca e dura Que é trabalho pra encarar o sofrimento Minha profundidade mora na simplicidade De fazer som de verdade e não resenha de momento Com respeito chega-se onde quer Meus irmãos não dão quarteto mas são bons de fé Tendo rango amor, saúde só me falta ché Salve para os preto velho, muito amor pra Zé Hoje enquanto a massa bebe até fica lelé Vou dormir com a consciência plena em fernese Salve as casas de Batuque, Umbanda e Candomblé Me sinto mais limpo, me sinto mais leve Uh, turun, turun Já pisei no limbo, não pisei na neve Ogun e eu, cê já imaginou E se eu me perder tudo que restou Tô na missão como vários Vivo o dia a dia como se todos os dias fosse meu aniversário Prestigia a vida já que ela é só uma Cara, cê é tão foda, cê olha agora é suma Cara, criei coragem, vamo lá se apruma Que depois desse plano acaba o remorso te afunda Para aqueles planos tipo purgatório E eu que sou espiritualista acho tão triste velório Que a passagem ritualística é um bem provisório Depois que passa de fase nós se vê num planetário amplo Ogun e eu, cê já imaginou E se eu me perder tudo que estou Somos a ponte das próximas gerações líricas Fomos a ponte das nossas constelações místicas Somos a ponte das cólicas e emoções cíclicas Fomos a ponte das tóxicas e aberrações clínicas Tô rápido nunca que tô de quem cheira Rápido fuja da toda trincheira Só mais o barulho e calor da lareira Silêncio da noite de segunda-feira Oh, yeah Me sinto mais limpo, me sinto mais leve Tudo que não me pertence vai embora Oh, oh, oh Yeah Tudo certo? Até errado, tô indo embora Você foi o último álbum dessa pegada que eu fiz na minha vida Certo? Daqui pra frente é só luz Rotei pra fora do que tinha que botar Precisar Tomar remédio de novo, nóis toma Importante é ser feliz independente da circunstância É... Spoon! Vida linda pra quem tá no corre não pode mais parar Vitamina pra nós se manter na chacina de Bagdad Oh, yeah Babilon caiu Quem questiona faz seu culto a simples existir Somos a dor de cabeça pros pagãos civis Brasileiros sobrevivem em território hostil Oh, yeah Essa responsa é por amor, não pela gana de virar Que se fosse por virar, nóis tava virado em angústia Presta pelas ousa por louvor aos orixá Com dinheiro pra lastrar nós tira os menorzinho da rua Inferno é foda aqui no sul, titio É os morador vivendo o inferno jogado no meio fio E se as barriga ronca mais do que o motor da horneteira Eu me mantenho enclausurado nas noites de sexta-feira, pô Sou da alta classe, é puro apego e cobiça Eu tendo a voz pra cantar, só trata é só o que precisa Foda-se, saiu do plano, uma BM do ano Que eu quero andar com as próprias pernas, isso me faz mais insano Suponha mil cifrões à frente, a liberdade energética Vem com a fortuna de Bill Gates, que eu acho ela patética Sai pra superfície, universo em crise Rima rara, eu passo a bola ou sou o que a mana disse Vida linda pra quem tá no corre e não pode mais parar Vitamina pra nós se manter na chacina de Bagdad Babilon caiu, quem questiona faz seu culto a simples existiu Somos a dor de cabeça pros pagãos civis Brasileiros sobrevivem em território hostil Vida não é novela, mas minha mãe é uma peça Minha peripécia é buscar meu lugar ao sol Talvez numa façanha eu até me esqueça dessa, mano É que eu componho a besta e cada dia é um novo refrão Sem direção, tanta pressão me estressa Só foco no que interessa, essa é a real intenção Não tô parada, mano, eu tenho pressa Se cabeça e não atravessa, eu saco a besta e te ri Se a versatilidade nos permite opinar Eu quero ter na vida o que é meu por direito Eu vou fazer bem feito pro corre virar Sigo correndo contra o tempo, às vezes não tem jeito Eu sei que o pensamento que me fez mudar Foi o de não me contentar com a triste realidade Meio milhão de vida sem mais respirar E o sistema genocida brinda com covates Quero mais coronavac, menos salafraios É, mana no mic, não passa pano pra otário Só passa nessa fase os que é conceito raro E pra não perder o costume, fora, 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 Bolsonaro Vida linda pra quem tá no forro e não pode mais parar Vitamina pra nós se plantar na chacina de Wagner Babilão caiu, quem questiona fácil, culta simples existiu Somos a dor de cabeça pros pagão civil Brasileiro sobrevive em território hostil Oh yeah Oh yeah Amém.